Durante um acidente envolvendo um animal, isso aconteceu no bairro do Rangel, aqui em João Pessoa, e assustou, viu? O acidente aconteceu na ladeira da avenida 14 de Julho, entre o Cristo Redentor e Jaguaribe. O motociclista descia a ladeira quando colidiu com uma égua que estava na pista. O animal morreu no local e o jovem se feriu gravemente. Com uma fratura no braço e uma suspeita de fratura no tórax, a vítima, um rapaz de 25 anos, foi trazido aqui para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. A vítima encontrava-se consciente, ainda de capacete, retiramos, mas uma suspeita de fratura de tórax, consciente orientado, referindo muita dor no peito. Sentindo muita dor no peito e ainda teve o braço também, né? Sim, fratura esporte no braço. Segundo o mesmo, não enxergou o cavalo. Estava sem luz, né, no local, acho que o cavalo passou e ele não viu. Realmente essa rua, essa ladeira, ela tem pouca iluminação realmente. Está aí o perigo de você deixar os animais, um animal de grande porte, que não devia estar nem na cidade, mas além de estar na cidade, está solto, está circulando. Acaba morrendo e por pouco não provocou também a morte desse motociclista. De acordo com o Hospital de Trauma, o estado de saúde do motociclista é regular e a gente fica aqui torcendo pela recuperação dele. Agora a notícia vem de Campina Grande, porque a gangue da Marcha Ré...